Especialmente é assim, o Sr. Deca montou uma estratégia extremamente defensiva e dificultou muito a nossa tarefa, é uma equipa bem organizada, bem orientada, o Ministério da Professora já tem muitos anos disto e consegue montar bem as suas equipas. Nós sabíamos que íamos, essencialmente, aceitar o nosso jogo numa matuada de posse, em que tínhamos que fazer muita circulação de bola, ter que passar para variar a bola do centro do jogo, não há pouco dos corredores, e fizemos isso na primeira parte, conseguimos o fazer, fizemos isso com muita qualidade, fizemos um golo de penalti, mas fizemos dois ou três, acho que fomos claramente superiores na primeira parte, também porque esse domínio nos foi consentido, acima de tudo nós conseguimos interpretar bem a equipe do clipe, tínhamos um plano de jogo, o plano de jogo foi cumprido e os jogadores interpretaram-no bem. Na segunda parte, o jogo não teve, as características foram um bocadinho diferentes, porque realmente o vento que se fez sentir foi muito, dificultou muito a nossa circulação de bola, a nossa variação do centro do jogo lá para o outro, porque quando a bola se via, o vento mexava a bola para trás, não foi fácil jogar contra o vento, mas assim de tudo pareceu-me que a equipa a bola revelou um espírito de maturidade muito elevado, só bem-nos controlar o jogo na mesma, mesmo tendo essa dificuldade de ganhar contra o vento, acho que o Chateca não descreveu assim grandes dificuldades, eventualmente agora no fim tendo uma bola parada é que o Madureira faz uma boa defesa, e tem mais um lance de frição agora no fim já em desespero, a bola que é metida na frente. Tirando isso, o Madureira foi praticamente um espectador, acho que fomos sempre superiores, conseguimos gerir bem o jogo, saber que era importante para nós ganhar, e ganhámos, conquistámos mais três pontos, ainda que nós sabemos que nem sempre não dá para ganhar, com muita vontade que a gente tenha de fazer quatro, cinco, seis golos, os adversários também têm o seu Madureira, também têm suas armas e conseguiram organizar-se bem, defender bem, e dificultar muito a nossa tarefa, e acabámos por ganhar, acho que justamente. Quem vira a ficha de jogo amanhã, 14 amarelos, dois vermelhos, parece que houve uma batalha campal, não é bem assim, para quem esteve aqui na bancada hoje a ver o jogo, mas o que achaste a perfeitação do árbitro, dois? Sim, nós estamos na jornada dezoito, sete, na jornada dezoito, e eu desde o início nunca comentei prestações dos árbitros, porque sei que é um trabalho difícil, e que não é, eventualmente, se calhar o trabalho mais difícil das três equipas. No entanto, pareceu que realmente foi excessivo a mostragem dos cartões amarelos, acho que houve um certo descontrole emocional da parte do árbitro, e quando assim é, leva a isto, não parece que tenha sido um jogo violento, não foi um jogo em que a agressividade tivesse índices extremos, como foi o caso, acho que não se justifica, é uma situação, eu lembro-me ali em três ou quatro lances seguidos em que cada jogador do mar fazia falta lá no cartão amarelo, assim, a interpretação dele, tudo bem, eu respeito sempre as decisões dos árbitros, mas não estou aqui para contestar ou para deixar de constar, mas acho que tem que haver uma evolução, uma evolução nesse sentido, se nós trabalhamos muito durante a semana, e se treinamos muito durante a semana, para chegar ao domingo e nos apresentarmos em condições, acho que os árbitros se calhar também deviam trabalhar mais durante a semana, deviam treinar, se calhar deviam pedir equipas quando há jogos de treino para vir a pitar, para poder treinar, para poder evoluir, porque exige-se formação aos treinadores, eu estou a tirar o segundo nível, porque se exige formação, há uma tendência de evolução em termos do futebol, e essa evolução tem que ser de todas as partes, tem que ser ao nível dos diretores, ao nível das pessoas que acompanham o futebol nos bastidores, tem que ser ao nível dos árbitros, tem que ser ao nível dos jogadores, tem que ser ao nível dos jogadores, tem que ser ao nível de toda a gente, porque só assim é que nós podemos evoluir e acho que realmente nesse aspecto devia haver alguma preocupação das partes de quem manda, que eles possam, ou dar-lhes até condições, que eles possam evoluir e examinar melhor a sua função, e nesse aspecto acho que...